Tu foste a primeira, só eu e a terceira Susticada com uma pinta, mesmo a manara Perguntei a profissão, quer virar hospedeira Jume dela, passaporte, cada folha cheia Deixo que defina, tudo definido No braço eu só joro nesse teu ponto de abrigo Eu não quero tudo, eu quero ficar contigo Larga esses papos e pensei com teu marido Qualquer homem, eu nem sei dizer o porquê Turcos belto, só quem não tem outra que não consegue ver Nem sei o porquê de correr, se depois tu não queres saber Bate grande, guardo às quatro, escrevo um álbum pra te poder dizer Deixo o sonho de qualquer homem Eu nem sei dizer o porquê Turcos belto, só quem não tem onde é que não consegue ver Nem sei o porquê de correr, se depois tu não queres saber Bate grande, guardo às quatro, escrevo um álbum pra te poder dizer I got 21 questions And they all about us, all about trust Mas prefiro não falar too much Banda sonora é o som do Cota Paulo Just porque não foste a primeira, foste pioneira E mesmo com esse coração duro, tu encontraste uma maneira Tudo como sou no Come Later Agora queremos essa ligação pra vida inteira E se houver alguns trilha, no you down with me Sou de trás do pão em mim E se eu estiver na estrada, eu sei que há sempre uma oração pra mim Deixei as chaves do coração contigo Essa música inspiradora, peço os quadros que eu pinto Vejo uma beautiful picture, eu sei que sou o meu instinto Tu mereces tudo, então miúdo eu alinho Em ser o teu melhor mood e viver good tipo Jolinho Sou de qualquer homem, eu nem sei dizer o porquê Corvo os pés de sol, quem não tem hoje não consegue ver Nem sei o porquê de correr, se depois tu não queres saber Basta e clima, eu no quarto às quatro, escrevo um álbum pra te poder dizer Baby tu és a minha queen, a minha miss Não vais pra nós, eu preciso É tipo quase tudo e nesse momento sou mesmo um beijo pra um gajo lubrificar os lips Sou eu patroa, contigo mais um ano, o tempo vou Eu que tentei dar incentivo a outros, mas as cabeças eram grandes demais pra cror Tu és real para mim, na minha mente ela samba O som da balada que cobre os nossos sonhos Que me invade quase sempre que eu tô no rock Nessa roll que eu disse Jolinho Eu, tu e eles viemos do fundo, pra no final adquirir as condições Que é pra eu te dar uma barriga como a lua do tamanho do mundo TX 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 Se depois tu não queres saber Bati crânio no quarto às quatro Escrevo um álbum para te poder dizer És o sonho de qualquer homem Eu nem sei dizer o porquê Corpo esbelto só quem não tem onde É que não consegue ver Nem sei o porquê de correr Se depois tu não queres saber Bati crânio no quarto às quatro Escrevo um álbum para te poder dizer Bati crânio no quarto Bati crânio no quarto às quatro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau